Israel continua os preparativos para uma possível ofensiva terrestre contra a faixa de Gaza. Depois de ter recebido um telefonema de Barack Obama, que manifestou a preocupação dos Estados Unidos perante a escalada de violência, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que a pressão internacional não impedirá o seu governo de atuar com todo o poder que dispõe. Israel está determinado a levar isto até ao fim. O nosso objetivo é acabar com os ataques de roquetes disparados de Gaza contra os nossos civis. O Hamas tem de se convencer que não pode continuar a disparar roquetes contra Israel impunemente. Um relatório israelita divulgado este sábado referia que o Hamas terá disparado cerca de 700 projéteis contra Israel. ...